Deus mesmo é nosso auxílio e grande amparador Refúgio nas destrezas, potente salvador De nada temeremos, embora com horror A terra como vida se esconda do Senhor Os mesmos firmes montes irão estremecer O mar e suas águas perante os céus tremer Mas tua santa igreja remida do Senhor De paz perfeita goza, liberta de temor Jesus que a tem comprado Socorro lhe trará E a graça do Cordeiro Propecial lhe será O milencio soubemos Perante o Santo Rei Nações, armas potentes Respeitem sua lei Os pavos em silêncio Escutem sua voz Profunda reverência Jesus requer de nós A vinde e vende as obras O grande Salvador Jesus está conosco O forte vencedor